Mãe me deixa tão bem, o resto do mundo me deixa tão triste Cartas e notas de cem, em cima da mesa montando playlists Cê raiou do em Lube, juro você é a melhor coisa que existe Cê raiou do em Lube, quero partir mais meu peito que insiste Mãe me deixa tão bem, o resto do mundo me deixa tão triste Cartas e notas de cem, em cima da mesa montando playlists Cê raiou do em Lube, juro você é a melhor coisa que existe Cê raiou do em Lube, quero partir mais meu peito que insiste Em ficar aqui, já passou da hora de eu ir embora mas não quis partir Você pode ir, só te peço não demora pra voltar pra mim Canto de amor sempre sobre você, você já sabe que eu queria te ver Tô confuso, o que que eu posso fazer? Lá no fundo achou que não era pra ser Eu não sei que eu só vou queimar no RG Me diz o que tu quer, não sei que eu posso fazer Que eu não sei mais, que tu correndo atrás dos reais O mundo é nosso então vamo viver que vai ter muita história pra gente contar Cê vai tá lá, pequena invidada, brilho da lua com a vista pro mar Só me liga que eu vou te buscar, prometo que cê nunca mais vai chorar Oh yeah Pode Isso aí Eu tenho show final Nunca te deixo pra trás Nunca mais liga meu número, baby Por favor, me deixa em paz Vem que eu tô sem demais Nunca mais olhe pra trás Camisa do Paraguai Mas tem dois mil na casa Eu tô fumando bonsai Um dia quando dois mil reais Agora eu ganho em dólar Ele gastou dois mil nessa pistola Mas não vai atirar E se você me odeia, você pode se matar O que me deixa do mundo me deixa tão triste Capas e notas de cem Em cima da mesa montando playlists Serra, eu dei no bem Juro você é a melhor coisa que existe Serra, eu dei no bem Quero partir, mas meu peito que insiste Isso aí Se vocês gostaram, deixem gostei Isso aí, eu amo muito mesmo E eu agradeço Pessoal, muito obrigado Eu agradeço a todos vocês Um grande abraço Fiquem bem Eu agradeço a todos vocês Eu agradeço a todos vocês Eu agradeço a todos vocês Eu agradeço a todos vocês